Graduação e pós-graduação, inscrições abertas. Parabéns pra você, especial do video show pra Vitor Pecoraro e Renato Aragão. Sabe que o carnaval tá chegando na novela Senhora do Destino, os preparativos estão a mil por hora, mas também, né? O Maria do Carmo como tema, Seu Jeová tá numa ansiedade só. E pra dar uma ajuda, pensamos em algumas fantasias que, olha, cairiam muito bem nos personagens. Agora, eu não sei se será que vai dar samba ou vai ficar enrolado, né? Bom, vamos ver pra conferir, vamos lá. Olha o Nidos de Vila São Miguel aí, gente! O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São Miguel saúda o povo brasileiro e pede passagem. Enquanto a quadra tá fervilhando, vamos até o barracão pra ver de perto as fantasias que prometem abalar a Marquês de Sapucaí. Dom Giovanni, posso mostrar? Pode apostar que sim. A primeira fantasia que eu vou mostrar pra vocês em primeiríssima mão também, como não poderia deixar de ser, é a do nosso patrono, Dom Giovanni em Prota. Assim vocês me comovem. Velomenal, pavão emplumado, ciscando na Sapucaí. Vejam só, eu adorei. Vocês gostaram? Achei o amor. É assim que nasce uma celebridade instantânea. Agora, a Daniele, a nossa lourinha, a nossa madrinha da bateria, porque não, não é mesmo? Com aquele corpinho maravilhoso, com aquela característica que Deus lhe deu, não poderia ser diferente. Ela é a ninfa da busanfa, majestosa na avenida. Que pretubência, né, gente? Não, essa vai abalar na avenida. Tô adorando isso. É uma ideia fenomenal. A Viviane, eu criei, eu acho que foi assim, o apogeou da minha criatividade, viu? Porque eu criei a tênia solitária do intestino iluminado. Linda ela, né? A bichinha é ruim, a bichinha é interesseira, mas a bichinha é um espetáculo, né? Você pode deixar que eu prometo que eu vou ficar pensando nisso de noite. Só nisso? Por isso, ela não vai sozinha pra avenida. Ela vai com o maridão, com o Reginaldo, que vai com uma criação minha também. A Tazana é resplandecente no mundo da corrupção. E eu acho que vai ter muita política com inveja da fantasia do Reginaldo. Agora, eu acho que muito político podia também vestir essa fantasia do Reginaldo, não? Carnaval é uma brincadeira muito séria. Tesouros ocultos no reino da sabedoria. De quem é essa fantasia? Terceiro, vem essa vida novidade. Lindo, né? Pofão. Vai ter o meu apelido aqui na área? Máquina de fazer sexo. O Plínio. Eu me inspirei, assim, um pouco no esporte predileto do Plínio. Então, a fantasia dele se chama Máquina Insaciável no Império da Lipito. É, tá lá o coração das menininhas, né, gente? De alguns menininhos também. É a fantasia do meu bebê, da Marinalva, da Nauvinha, da Nauvete, da Estrela Nauva. E a fantasia, como não poderia deixar de ser, é a Estrela Nauva, luminosa, na galáxia da fartura. Vocês podem imaginar que todas as mulheres desse mundo queriam estar naquela fantasia, mas nem todas têm aquele corpinho que a Estrela Nauva tem. Não ficou um amor? Nossa! Chorei! Para provar para vocês que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa da luz, foi uma fantasia que eu criei para a Nazaré Tedesco. Cobra venenosa, no inferno astral, jiboiando na sapucaíra. E some daqui! Então, vocês gostaram? Não estão felomenais, como diz Dom Giovanni? Valeu, Nendeca! Falando nisso, Vila São Miguel adquiriu status de sede do Samba Mundial. Tudo culpa da escola de samba do distrito, que vem arrancando mais comentários que o pitoresco linguajar do Jeová. Maria do Carmo, você é realmente muito boa em tudo, você é boa demais. Mas como para a retada Dona Maria do Carmo, só samba ainda é pouco para o ritmo que ela leva, a empresária decidiu patrocinar com seu estabelecimento um evento. Mas um evento que, bom, é melhor os garotos propaganda venderem um conceito para você. E aí, gente, vocês estão sabendo do maior evento que vai rolar? Não estão sabendo? Bom, vocês são desinformados pra caramba, hein? Já que vocês não sabem, eu vou informar pra vocês. O maior evento que vai rolar é o Rock in Vila São Miguel, patrocinado pela Maria do Carmo Materiais e Construções. Mas não é que eu estou fazendo sucesso? Maria do Carmo está mandando... Deixa eu falar, é o seguinte, gente, olha, eu já comprei o meu convite aqui, ó. Vou eu e a minha gatinha, então não perca, porque eu invento um pedido. Ei, eu também comprei. Você não comprou, está dando mole, cara. Vai ser o evento. Creme de la creme da música brasileira. Natasha e Catraca e as popozucas estarão lá. Vai, popozuca! Cessa, 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 cessa. Rua, cessa, rua, fozzi, mim, 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 mim. Eu mandava, eu mandava lá brilhar, brilhar, brilhar. E pra você que curte uma música sertaneja com aquele sotaque caipira, vocês não podem perder uma única apresentação daquela dupla sertaneja especial de Cabocla. Ah, valeu! Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Simplesmente agora eu vou chamar assim a banda, a melhor banda da atualidade. Sabe qual é? A vagabanda! Por mais que eu tente dizer o quanto eu sinto por você Como é possível não saber que eu te quero? E pra quem gosta de um pagodinho e diretamente do Cacete Vaneta, tem coisinha de Jesus! Esquindum, esquindum! Coisinha, 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 coisinha... Gente, não é só coisinha de Jesus, não. Vai ter a grande volta do Sambabacas no Rock em Vila São Miguel. Liga pra mim, meu coração vai te pegar. Se tu não vem, eu vou chorar. Liga pra mim... Eu queria saber, onde é que eu compro o ingresso? Ô, Nuno, é só você se dirigir a qualquer filial da Ducarmo Material de Construção e abrir a carteira. Num piscar de olhos, o ingresso vai estar na sua mão. Aí, tá vendo? Consegui. Eu vou no Rock em Vila São Miguel. Olha, tá aqui. Sempre lembrando, estudantes, pedreiros e retirantes nordestinos pagam meia entrada. Eu e você vamos pro Rock em Vila São Miguel, valeu? E trazendo 500 gramas de rapadura e 1 kg de farinha, você ganha na hora uma camiseta irada e personalizada, igualzinha do pessoal da Malhação. Eu também vou no Rock em Vila São Miguel aqui. Eu até comprei meu convite. E não é só ele, não. Tá cheio de gatinhas globais dizendo eu vou. Eu vou no Rock em Vila São Miguel. Não, ninguém pode perder, né? Aí, meu nome é Letícia. Eu vou ao Rock em Vila São Miguel, valeu? Eu tô com meu ticket. Tchau. Rock em Vila São Miguel. Por um mundo melhor. Porque ninguém tá sozinho nesse mundo. Bom, ao longo de 2004, gravar o nosso quadro quem é vivo sempre aparece. Nunca foi tarefa das mais fáceis, não. Por exemplo, nos pediram pra encontrar as beatas maluquete Sinira e Amozinho, meu amigo. Aí, pegamos um buzunga e fomos pra Santana do Agreste. É, a gente trouxe a dupla na bagagem, juntinho no caminho. Encontramos Jacinta e Sexta-feira. Agora, meu amigo, o bicho vai pegar. Vamos ver. Quando uma novela acaba, todo mundo fica morrendo de saudades. Afinal de contas, foram meses e meses de convivência. E pra rever aqueles personagens que entraram na nossa casa durante todo esse tempo, ou você espera o Vale a Pena Ver de Novo, ou então assiste ao video show. Sempre o curso você também vem. É que o nosso programa tem o poder de dar vida pra aqueles que já foram embora desse mundo. Não, a gente não tá falando de gente que já morreu, não. Nosso papo é com gente viva. Bem viva, por sinal. Porque aqui, quem é vivo sempre aparece. Nativa africana. Lá em São Paulo, nós encontramos a dupla de empregadas domésticas da novela Salsa e Merengue, esbanjando prosperidade. Quem não se lembra da Jacira e da Sexta-feira? Olá, o video show que longa recebemos aqui em nosso curso superior pra domésticas, não é, Sexta-feira? Mas Sexta-feira eu estou encantada. Você tá me saindo, meu profissional? Pois é, eu e Sexta-feira abrimos uma escola pra domésticas. As duas estavam numa felicidade de fazer gosto. Também puderam. Ficaram ricas, se livraram das patruias chatas e ainda deram uma ajeitada no visual. Essa minha vontade de ser loira vem desde os tempos de governança da casa da dona Bárbara. Mas o meu sonho era ser que minha esquérrima da nora dela, a Teodora. Ah, sonho, né? Ui, madame. Por que é que você não me chamou na hora certa? Você sabia que eu tinha a hora marcada no cabeleireiro. As nossas amigas usaram todos os conhecimentos adquiridos nas casas das madames pra poder faturar um din-din. Desculpe a correria. Dinheiro é um problema. É, e a falta dele também. Como aprendi em casa de dona Bárbara, para uma limpeza profunda, é essencial um ótimo saponácio. Um suco com um pouco de gelo. Mas peraí, e a sexta-feira? Ela faz o que nessa história? A sexta-feira, além de me ajudar aqui na escola, é minha sócia. A gente ficou sabendo que a sexta-feira é responsável pelas aulas esotéricas do curso de domésticas. Gente, eu tenho uma simpatia infalível. A sexta-feira falou. É muito bom ver uma amizade assim, que continuou mesmo depois da novela ter acabado. E isso nos faz lembrar de uma outra dupla de moças. Quer dizer, não tão moças assim, mas era uma dupla inseparável. As ratazanas de Sacristia, Sinira e Amorzinho da novela Tieta já não vivem mais em Santana do Agreste há muito tempo. Sabe que eu não tô mais aguentando vocês duas. As duas amigas embarcaram na Marinette e partiram pro Rio de Janeiro com objetivos muito certos na cabeça. Primeiro, se livrar da perpétua. Tuas ondas, jumenta de pai e mãe. Aquilo sem garocão chupando manga. E segundo, vencer na vida cercadas de leguminosas e outros vegetais de duplo sentido. Vindo a inauguração do sacolão das leguminosas. E pra cobrir a inauguração do mega empreendimento das duas amigas, toda a imprensa foi convocada. Inclusive a equipe de reportagem da revista Fama e, é claro, o video show. Vindo a chão, 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 vindo a chão mesmo. Todo mundo se lembra dos probleminhas que a senilha e a amorzinha enfrentavam. Vindo a chão, vindo a chão, vindo a chão, vindo a chão. Vindo a chão, vindo a chão, vindo a chão, vindo a chão. Último dia da competição do Big Brother Brasil e a galera de Malhação está sob tensão. Quem será que vai ser o grande vencedor do 1 milhão? Bom, vocês vão conferir isso amanhã aqui no video show. Até lá. Hoje é dia de Maria. Hoje, depois de Big Brother Brasil. Big Brother Brasil. Hoje, todo mundo de olho na Globo. Porque tem gente nova pintando na área. Os 12 Big Brothers já estão na briga pelo prêmio. E chegou a hora de conhecer os dois novos integrantes da casa que também vão entrar nessa disputa. Hoje, depois de Senhora do Destino. Big Brother Brasil. Vai, vamos lá. Mais uma, vai pra mim, vai. Tchau, gente, valeu. Nossa, mó festa essa tatu, né? Obrigada, é legal, né? Ela brilha no escuro. Nossa. Tem essa metálica. Legal. Tem uma aqui que eu não posso te mostrar agora, só depois. Depois daqui? Depois que eu colar a cabeção na perna. Onda Verão Fashion é uma chips. Cada embalagem vem com um acessório. São mais de 100. Entre nessa. A super liquidação Dabos Móveis está imperdível. Tudo com 30% à vista. 20% de desconto em 10 vezes iguais. Ou ainda em 20 vezes iguais. Uma super liquidação assim só aqui. Dabos Móveis. Muito mais promoção para você. Na TV Globinho, você vai viajar por um mundo de magia e muitos perigos com o Hino Yasha. Agora eu quero ver. Amanhã, a partir das 10 da manhã, na TV Globinho. O que você vai viajar por um mundo de magia e muitos perigos com o Hino Yasha? O que você vai viajar por um mundo de magia e muitos perigos com o Hino Yasha? Você é aposentado ou pensionista do INSS? Então tem um empréstimo pré-aprovado para você no Banco Cacique. Três anos para pagar. E os juros quase não existem. Você é aposentado? É do Cacique. Uma barata não é só uma barata. Elas se multiplicam. Do ovo de uma barata, nascem 28 novas baratas. Por isso, matar uma barata não quer dizer que você se livrou de todas. Mas o que está acontecendo aqui? Barata! Chegou o novo Baigon Max. Mata as baratas na hora e também os seus ovos, evitando que elas se multipliquem. Baigon é poder. Amor, da próxima vez eu sou o Baigon Max, tá? Neste domingo, a temperatura máxima vai ficar mais quente do que nunca com o Inferno de Dante. Essa montanha é uma bomba relógio. Bruce Brosnan, Linda Hamilton, correndo contra o tempo para salvar uma cidade da fúria incontrolável de um vulcão. Harry, vou fazer incendiar. Tá pegando fogo! O Inferno de Dante, neste domingo, 15 para as 3 da tarde, em temperatura máxima. Bom, sabe que quinta-feira é um dia estratégico na escalada rumo ao título do videogame, porque é semifinal praticamente. Então, minha Loura está me esperando, está com a macaca, a barriguinha bombando. Então, Loura, toma conta da festa e vai que é sua. Quer ver? Quer ver a maior animação do verão? A maior animação, assim, desse planeta. A maior animação que rola nas suas tardes. Quer ver? Então, mostra aí, galera. Cadê vocês? Olha aí. É, para animar a sua tarde, para animar as suas férias, o seu verão, para ficar tudo uma zorra mesmo. Porque você sabe que essa semana a zorra está total aqui no video show, né? Uma loucura. E você que está curtindo as férias com a gente, então, bebe o som da televisão, porque hoje você vai tentar adivinhar também o nosso retrato mal falado, junto com Márcio, Leandro, Maria Clara, Raul, Alexandre e Pedro. É a zorra total aqui, gente! Beijos, beijos, beijos para todos. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia. Revigorado, revigorado. Revigorado, com licença. Revigorado. Eu vou tapar aqui, senão vocês vão ver quem é a pessoa. Bom, vamos para o nosso retrato mal falado. Vamos ver se vocês são bons de fisionomia, entendeu? Por favor, torcida, o apoio moral de vocês. Muito bem. Vamos lá, então? Está fácil hoje, não está difícil. Mão para cima, para a gente começar batendo no botão. Quem acertar o botão, quando eu falar já, é quem vai responder o verdadeiro ou falso. Xerra! Muito bem, Marcos, Leandro e Maria Clara. Verdadeiro ou falso para vocês? Na novela Como Uma Onda, JJ é a sigla do vilão Jonas Junqueira. Xerra! Falso ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso! Falso! Logo, logo, aquela aldeia inteira vai estar em nome de Jorge Junqueira. Falso, dá certo. O personagem de Henry Castelli chama-se Jorge Junqueira. Olha aí, galera, preparem-se, porque agora olha aí. Natália do Vale. Quem? Natália do Vale. Você falou Natália do Vale por causa desse colar aqui. Exatamente. Você conhece o colar de Natália do Vale? Somos amigos. E é impressionante, galera. Ele veio com tudo. Ele é amigo íntimo pessoal de Natália do Vale. E ele não acertou. Não é, não é, não é. Se acertar isso, acerta isso ou vai embora. Que isso? Se ele acerta realmente, ele ia abrir uma banquinha ali de adivinhações. O importante é falar com firmeza. Eu percebi isso. Ele foi firme, eu até assustei. Até conferi aqui pra ver se era mesmo. 268 a 125, mão pra cima. Já! Vamos lá de novo. Verdadeiro ou falso? Na novela Senhora do Destino, a Angélica tem uma mancha na perna esquerda. Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Que nem que a minha? Não, a senhora é muito mais bonita, Angélica. Eu tava com uma saia bem curta. Por acaso, minha mãe viu aquela foto. Me reconheceu por causa disso aqui. Tá certo, ela também tem uma mancha na perna esquerda. Eles tão ganhando e puxam saco ainda. Vamos tirar mais um pedacinho. Vamos ver aqui. Não fazem coisa sincera. Atenção, silêncio não pode ajudar agora. Quem é essa pessoa? Uma pedaço de cabelo ali. Dalton Vig. Dalton Vig? Rapaz, não tem... Olha que suspense. Valendo 50 pontos. Mas essa mulher é pescoçuda, porque o pescoço tá caimbar no colar. O cabelo tá lá em cima. Sabemos, não sabemos. Ele falou Dalton Vig. Mas com colar caimbar? É, o Dalton Vig tem esse cabelo escuro aqui. Só ele se pode colar. Mas não é o Dalton Vig, não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. 278 a 125. Tão nervoso. Mas parece que vai dizer que é. Vamos pra cima. Concentra no botão. Já. Muito bem. Pedro, Raul e Alexandra. Verdadeiro ou falso? Na série Os Aspones, o carro da Leda, André Beltrão, é um Opala. Isso é verdadeiro ou falso? É, é. É um Opala. Verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Olha aqui, Leda. Agora eu vou falar. O seu carro, esse seu Opala aqui, foi visto uma e meia da madrugada, estacionado na frente de um lugar chamado Las Vegas. Verdadeiro? A habitude de Opala. Muito bem. Tá certo? É verdadeiro? Claro, claro. Vamos tirar mais um pedacinho aqui. Vamos tirar mais um pedacinho. Esse pedação. Atenção, atenção. Quem é essa pessoa? Mulher. Silêncio, não soprem. Heitor Martinez. Heitor Martinez. É, tem que ser. Você quer que seja o Heitor Martinez? Se for o Heitor Martinez, vocês dão uma boa adiantada aí no placar. Que tá com 135 a 278. Que tá com 135 a 278. Heitor Martinez. branca, azul e vermelha. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Vocês estão bem? Se tá bonito, rapaz. Pô, seus olhos, a sua gravata também é muito legal. O homem da gravata é bonita, né? O homem da gravata florida. Muito obrigado. É falso. A caneca é preta e amarela. Eita, preta. Uai, que aí? Muito bem. Vamos tirar mais um pedacinho. Atenção, não são a preta. Lá vamos nós. Quem é essa pessoa? Ah. Agora pela gola vai ficar fácil. Pela gola da camisa. Dá pra ver que é... Eu já senti que vocês vão acertar, hein? Ô, senhora. Quem? André Gonçalves. André Gonçalves. André Gonçalves tem que cabelo preto no menino. Já foi, André Gonçalves, é isso? É, vamos ver. Não é o André Gonçalves? Não é. Vamos na primeira dica, então? Não é. André Gonçalves, né? Olha a dica, agora eu vou dar essa dica, vai ficar fácil demais, hein? É um homem. É homem, é? É homem, é? Ah, tá bom essa dica já. Já sabe que é um homem, já tá bom. Daqui a pouco, se vocês continuarem errando, a gente dá outra dica. Vai, vamos lá. Mão pra cima. Atenção, já. De novo. De novo. Verdadeiro ou falso? A vitória está a caminho, você percebeu, né? Tá, tá. Na novela, Começar de Novo, a cidade de Ouro Negro deve seu nome ao petróleo encontrado lá. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Nós estávamos curiosos pra saber a origem do nome dessa cidade. De onde vem Ouro Negro? Ah, os senhores não sabem, é. Os negros eram o nosso ouro. Nós os importávamos da África e os vendíamos aqui mesmo. para as Minas Gerais. É falso, tá certo? Nós o Negros vem no tempo da escravidão. Falserro. Vamos tirar mais um pedaço aqui. Tira a boca, né? Pra você ajudar nós, já. Tira a boca aí. Vamos tirar agora. Isso aqui é um pedação, hein? Quero ver, hein? Pedação, hein? Silêncio. Não ajudem. Quem tem esse gogó, então? Quem tem esse gogó? Por aqui, não é? Quem tem esse gogó escolar ali? Não é o Zé Vilca? O Zé Vilca tá... E vocês estão comemorando o quê? Capítulo Zé Vilca pra cima. Não, peraí, gente. Vocês falaram Zé Vilca e agora Fábio Assunção. Mas Zé Vilca é o Fábio Assunção? Não, não é o Zé Vilca, não. Eu acho que é o Fábio Assunção. Não, peraí, eu só. Fala o que você quiser. Ela que manda, ela que manda. Ela que manda? É. Eu acho que é o Fábio Assunção. Fábio Assunção? Não é o Fábio Assunção. Não é. Vamos lá. Vou dar outra dica antes desse outro verdadeiro ou falso, hein? É um homem, como eu já falei, e está no ar. Está fazendo um trabalho agora no ar. Nossa, tem 200 atores no ar. Você já viu o que é? Não, peraí, eles têm que responder aí no verdadeiro ou falso. Vamos pra cima. Atenção, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. A gente estava brigando. A gente estava brigando, tem que dar um tempo para a gente brigar. A gente vai brigar depois. Briga na hora de eu falo. Só um instantinho, eu detesto você. Eu odeio você. Angélica, está no ar, né? Você deu a dica e está no ar, mas em que novela? Ah, calma, né? Toma, Angélica. Ô, Nerso. Nós estamos ruins, né? Nós estamos ruins, né? Dá uma mão aí, né? Não, Pedrito. Não, não, não. Verdadeiro ou falso? O bar da sede Sob Nova Direção chama-se Espaço Pit Bela. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É? Belinha, vem, rápido. Eu não quero chegar atrasada na minha primeira visita ao Júnior. Ele vai pensar o que da gente? Bora. E aí, amada, que eu tinha esquecido a bola de futebol lá em cima. Pedadeiro. Pedadeiro. Vamos tirar mais um pedacinho. Não sofrem, que agora o negócio está fácil. Tira dos olhos. Vamos tirar aqui esse lado, a face. Olha lá, tirou do lado. Olha, olha, olha. Tato Gabos Mendes. Quem? Gente. Quem? Quem? Tato Gabos Mendes. Tato Gabos Mendes. Tato Gabos Mendes. Vale 50 pontos se eles acertaram, eles encostam. É. Vamos tirar essa diferença de mais de 100 pontos aí. Com certeza. Vai dar uma melhorada básica. Dá uma mãozinha, já. Tira aí pra nós. Mas você acha que é ele? Eu acho, eu acho, eu acho. Eles estão quase, a outra está quase chorando. É melhor ser, né? É. É o Tato Gabos. Tato. Tato. Ela como uma onda, o Pedroca. Olha aí. Isso. Como é que mudou a situação? Socorro. Agora lá, que mudou. Percebendo. Não, 278 a 215. Mudou a situação. Não era. Não fica feliz não, hein? Não era os pulantes? Os pulantes? Os pulantes. Não vejo ninguém na minha frente. Eles estão nervosos. Gente, mas olha, eu vou falar o negócio. Eles, além de não ter ganho nessa prova, vocês estão encostando, estão chegando. Eles ainda vão pagar o momento Epo agora. Vamos dar uma olhadinha. A arena de vocês. Vamos dar uma olhadinha. Então, lá no nosso vídeo, pra ver, antes de eu explicar pra vocês, qual é o momento Epo de hoje. Olha lá. Aguarde. Meu Deus do céu. Bom, nós mostramos essa cena só pra dar uma ilustrada no nosso desafio pra vocês, que é o seguinte. Nós vamos ter aqui um restaurante. Onde nós queremos propor pra vocês, vocês se emborcalharem nesse restaurante. Ou seja, nós vamos ter vinho, molho, água, flores, pastinhas, enfim, comidas variadas. E vocês vão, um vai emborcalhar o outro. Numa discussão no restaurante. Nossa, é muito justo. Isso é simples. Um vai ter que lambuzar o outro. Ah, que beleza. Se vocês toparem essa prova, se vocês quiserem, vocês fazem a prova, vão ter que se lambuzar muito aqui com os nossos produtos do restaurante. Ai. E ganham 10 pontos. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema, vocês não precisam fazer, só que aí vocês vão dar os 278 pontos pra eles e vão ficar com 215. Vocês vão inverter o placar. Ah, vão fazer, vão fazer. Vamos fazer? Agora. Tá bom. Atenção para o momento. Epa. Gente, olha aqui como nós preparamos um almoço tardio, mas um almoço pra vocês. Macarronada, suquinho, farofa. Ah, que delícia. Queijo ralado, molho de tomate, chantilly pra sobremesa, não é? E essa alegria toda vai se transformar num pânico, num pesadelo. Porque um vai ter que sujar o outro, jogar, derrubar suco. Só que você que tá aqui de garçom, você também vai fazer isso. Você pode começar, mas vocês podem sujá-lo também. É a sessão pastelão num restaurante. Quando eu falar já, então. Russo, você acha que vai sobrar pra você aí, Russo? Vamos lá, atenção. Valendo. Eu não gosto de você, Rosemary. Eu também não gosto de você. Olha aqui o que eu faço pra você, Rosemary. Olha aqui o que eu faço pra você, Rosemary. O senhor não se meta, não se meta. Rosemary, não faz isso. Eu nunca gostei de você. O que é isso? Olha aqui. Tome isso aqui. Mérdia que mulher. Olha aqui. Socorro. Tá bom, tá bom. Chega. Olha aqui. Socorro. Socorro. A pessoa descontrolou. Ele descontrolou. O outro caindo de novo, meu Deus do céu. Ele veio desse programa pra cair. Que situação. Ele não tá enxergando nada. Cuidado, tá esforregando aí. Cuidado. Parou. Tá ótimo. Peraí, vocês fiquem assim, estátua. Tá muito. Valeu a prova, eles ganharam 10 pontos. Não, acho que não valeu, não. Não valeu, não. Tá ótimo. Tudo isso, olha, porque eles são mão fechada, não quiseram dar o ponto pro outro. De fome, dá. Ficaram desse jeito. Enquanto eles recuperam, vamos pra prova da plateia, então. Placar 288 a 215. Vamos ver a prova da plateia. Dois casais vão brincar com a gente. Peraí. Peraí. Você de verde, minissaia, vem cá. Com um óbvio, você de braço contundido. Colega, eu sei o que é isso. Solidária, você, por favor, venha pra cá. Agora, no lado esquerdo, vamos ver aqui vocês. O Márcio, Leandro e Maria Clara, os nossos enforcalhados. O casal, você de vermelho, vem cá. Com uma menina, com uma menina. Você, vem cá, de isso, de blusinha. Isso. Bom, não é loucura, hein? Vamos ver em ação o Ners da Capitinga, o mais querido personagem de Pedro Bismarck. Ó, deixa eu explicar uma coisa. Entendeu? Eu vou botar um negócio aqui e tem que ficar bom. Entendeu? Faz de quanto que eu sou o boi. Entendeu? O boi tá em cima, tá? Então, o boi puxa aqui, ó. Um boi puxa aqui é o boi de coice, que chama. Entendeu? E aqui é... Onde é que é isso aqui? Isso aqui é a carroça, onde não vai carregar as coisas, não vai carregar. Entendeu? E agora, depois de toda a bagunça, vamos para a prova da plateia, então. O que vocês viram ali, o pessoal agora vai ter que enfeitar o chifre. Na verdade, é o seguinte. Quem enfeitar melhor esse chifre, que tá aqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês. As meninas vão colocar esse chifre na cabeça dos meninos. E vão ter aqui sapinhos, florzinhas, lacinhos, medalhas, purpurina. Todos os ingredientes necessários para botar um chifre bem enfeitado. Quem enfeitar melhor a cabeça dos nossos colegas vai ser a dupla vencedora, que vai ganhar 20 pontos pro Raul, pra Alexandre e pro Pedro, ou pra Márcio, pro Leandro e pra Maria Clara, né? 30 segundos, valendo! Vai! Vai lá! Vambora, cornada! Vambora, cornada! Vambora, cornudo! Bota pompom! Vamos lá, bota pompom. Tem que enfeitar, mas tem que ficar bonito. Gente, o carnaval tá chegando, né? Vamos colocar uma coisa bonita na cabeça desse chifre. Você é muito famosa, tão bonita e carinhosa. Mais um enfeite para unidos no videogame. Muita coisa na frente! Minhas e as coelhas. Nossa senhora! Gente, não é qualquer coisa, não. Mas essa filha da senhora, parou, 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 parou. Acabou o tempo. Acabou já o tempo. É uma coisa bonita e rápida. Acabou eu ver. Olha essa aqui, eu quero. Está escorregando. Está muito melhor. Olha a simetria. Essa menina é um artista, parou. Simetria. Bonito, está bonito. Está bonito. Muito melhor esse aqui. Muito melhor. Olha. É um talento. Ela jogou tudo. Você vê. Visualmente, visualmente, no vídeo, esse está dando mais efeito. Que isso? O nosso colega da mãozinha quebrada. Esse está muito melhor. Está mais corno, enfeitado. Está melhor. Não. Não é? 20 pontos, Raul, Alexandre e Pedro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 20 pontos. Esse aqui estava muito clean. Estava um chifre clean. Não dá para ter chifre clean. O chifre é ou é chifre ou não é chifre? O chifre tem que ler aqui. Os acessórios eram os mesmos, faltou habilidade. Faltou habilidade, claro. Faltou habilidade. Biu, um beijo. Beijo para você. Particular, não gosto. Aqui, olha. CD para você, Donelson Mota. Para você também. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada. Está ótimo. Depois de tudo que já aconteceu, isso ainda é nada, né, colega? Bom, zorra total. Essa semana com a gente aqui amanhã tem a grande final. Quem vai ganhar? Dá para virar ainda. 235, 288. Vamos ver. Não fica. A gente volta. Boas férias para você. Feliz 2005 e a gente se vê. Fui. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Ride Elétrico da Johnson. Com ele, só os pernilongos saem do quarto. E aí